Então se liga só galera aqui que falou Leon, estamos aqui para mais um vídeo trazendo para vocês mais notícias e novidades de Fortnite Como vocês sabem hoje saiu atualização 10.30 e vocês já devem ter visto muitas novidades por aí Mas talvez não tenha visto com todas as informações certinhas e tudo bonitinha para vocês aqui Incluindo arquivos 3D do jogo e várias outras coisas, certo? Então fica comigo aqui que a gente já vai direto para o vídeo e vou mostrar tudo para vocês Começando aqui por algo mais simples aqui que poucas pessoas notaram É a questão aí daqueles escudos banners Quando você usava aqueles escudos e colocava algum banner que você tinha Às vezes ele não ficava do tamanho ideal, ficava cortado e várias outras coisas E agora eles atualizaram isso e deixaram de uma maneira em que o banner vai sempre ficar de uma maneira centralizada e bonitinha para vocês no escudo Agora falando sobre raridades e outras coisas Como vocês podem ver ali na aba de itens e essas coisas, de cosméticos Eles consertaram as dimensões ali dos itens, das skins e várias outras coisas E agora está organizadinho e está bonitinho Porque antes estava muito mal enquadrado tanto a foto das skins quanto a moldura em volta delas E como algumas pessoas perceberam, há um tempo atrás a Epic Games já tinha dito que queria lançar uma nova raridade para o jogo A gente tem a raridade comum, incomum, rara, épica e lendária E um tempo atrás eles lançaram também a raridade Marvel, que são aquelas vermelhas E também agora lançaram a raridade Dark ou Sombria no caso Que são as raridades a ver com os itens das sombras E falando em sombras, como eu disse ontem e no vídeo de antes de ontem O pacote estava prestes a sair e já estava disponível em alguns países E dito e feito, como eu disse, em 24 horas mais ou menos O pacote Reflexões Sombrias já está na loja do jogo Pela bagatela de 60 e poucos reais Falando sobre a skin da banana, que vazou aí, que é essa que vocês estão vendo aí no fundo Ela, para quem não sabe, é um concept bem antigo que tem aí De uma skin desde a temporada 8, quando a skin da banana saiu E na temporada 9, que foi revelado que a banana tinha virado um milkshake Já tinham feito uma concept dela com a cabeça de milkshake E eu falei sobre isso já tem mais de 3 meses aí Tá aqui no canal esse vídeo dessa concept e olha, ela virou uma skin também E também aqui, uma notícia extra que eu estou gravando para vocês O Hypex, o leaker do Twitter, descobriu aí nos arquivos do jogo aí Uma criptografia aí, e ele conseguiu descriptografar Uma coisa que dizia que vai ter arenas em squad em breve para a gente ir no jogo E isso seria muito interessante para a gente Agora antes da gente ir para a parte principal do vídeo Eu espero que você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Deixa aqui aquele like, aquele comentário maroto para não perder nada Nenhuma novidade, nenhum sorteio, nada do tipo Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais Arroba o seu leão se você me conta em todas E não se esqueça de me apoiar na loja de itens do Fortnite Seu leão sou minha tag de criador Qualquer compra você ajuda o canal, não gasta nada mais por isso E ainda concorre a coisas bem legais aqui, certo? Agora falando da parte principal do vídeo Como eu disse alguns dias atrás aí, e algumas pessoas me acusaram de clickbait E aí, como eu disse, está absolutamente confirmado já que a skin secreta dessa temporada É um remake do Visitante como eu disse naquele vídeo Como eu tinha anunciado e ninguém acreditou Tá aí, só a galera fiel aqui do canal tinha acreditado E tá aí, olha só a skin do Visitante da maneira remake E falando do Visitante Aparentemente ele estava desmontando os brutos justamente para isso Para reaproveitamento de peças Se você entrar lá no depósito agora Tem as peças que ele já analisou Que estão catalogadas já na prateleira E as peças que ele ainda vai verificar Que essas que estão aí no chão ainda Que ele está colocando Atualmente é o pé que está ali E com essas peças ele pegou também Não só para fazer sua nova armadura Como também para criar aí um novo foguete Sim, um novo foguete está sendo construído aí pelo Visitante Ele já construiu a base E você pode ver nitidamente que é a base do foguete E eu já tenho vídeos 3D do foguete Perfeitamente encaixado aí na base Que é isso que vocês estão vendo aí no fundo Agora, para que ou o que ele está pretendendo com isso A gente não sabe Eu estou especulando aqui Que ele vai colocar uma tecnologia de Rift Beacon na ponta do foguete Para vir uma fenda em direção ao meteoro E o meteoro não cair na ilha É o que eu estou chutando E provavelmente é o que vai acontecer Eu quero saber de vocês O que vocês acham que vai acontecer Essa skin para você liberar ela Você vai ter que fazer desafios E provavelmente os desafios dela Devem estar vindo ou amanhã Ou semana que vem para o jogo Mas provavelmente deve estar vindo amanhã Eu acredito que ela esteja vindo amanhã E os desafios aí do novo visitante Do Visitante Volta Está sendo chamado assim A palavra chave do vídeo Para quem assistiu até o final aí A hashtag Visitante Volta Certo? Eu vou ficando por aqui gente Eu espero que vocês tenham gostado E eu fui Tchau